Olha aqui ó, mais uma loja do Fashion Center Luz. Geminess, tudo bem que você vai lá aqui? Tudo bem. Vamos mostrar uma roupa? Vamos. Entra aqui Simone, do meu lado aqui ó, do meu ladinho, vem cá. Olha aqui ó, essa é mais uma roupa da Geminess que tá vindo aqui no Fashion Center Luz. Certo. Simone pela primeira vez falando no Shop Tour, né Simone? Verdade. Dá um tchau pro papai aí. Papai! Papai, tá vendo? Quanto tá essa roupa inteirinha? Esse conjunto de saia custa R$ 3.900. R$ 3.900 cruzados? Correndinho pra mostrar outra roupa. Vai lá se trocar. R$ 3.900 cruzados. Vem cá que eu vou te mostrar uma outra roupa. Essa mini saia, quanto? R$ 1.990. R$ 1.990, tá bom. E essa camiseta? R$ 1.890. R$ 1.890, é isso daí? Isso aqui, o que que é isso aqui? De malha? De malha. Olha aqui, essa outra roupa que a Simone tá usando, quanto é que é? Ah, esse conjunto de mini saia custa R$ 2.900. R$ 2.900 cruzados, conjunto completinho? Certo. Legal, então anota aí, hein? Fashion Center Luz, loja Geminess, que piso... Primeiro andar. Primeiro andar. Loja 27B e 28. Tá ok. Dá uma olhadinha, tem mais shopping aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.